Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre favoritos do mês e hoje vamos falar sobre os meus favoritos de beleza do mês de Fevereiro. Quase tudo produtos novos, se não fossem aqui dois meninos era tudo produtos novos. Portanto, isso quer dizer que temos muita coisa boa e novidades para falar. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, primeiro quero começar pela coisa mais importante dos favoritos do mês, que provavelmente para muita gente vai ser um bocado aborrecido. Mas eu quero fazer uma menção honrosa aqui à Bath & Body Works, que é a minha marca favorita de velas ever. E eu já experimentei muitas velas, Yankee Candles, sei lá, já experimentei várias velas, no entanto para mim não há nada como as velas da Bath & Body Works. E para a minha grande infelicidade eu só tive a oportunidade de ir a uma loja física da Bath & Body Works quando estive nos Estados Unidos o ano passado. Porque cá na Europa, pelo que eu percebi, só há, isto é uma marca dos Estados Unidos, portanto uma marca americana, e então cá na Europa, pelo que eu percebi, só há em Milão e em Istambul. Que, graças a Deus, eu tive a oportunidade de ir há duas semanas a Istambul e então a missão do primeiro dia em Istambul foi ir à Bath & Body Works. E eu tenho mesmo de fazer esta menção porque estas três amigas minhas que estiveram comigo em Istambul fizeram-me a vontade e foram comigo nesta missão de logo no primeiro dia irmos de táxi até ao shopping onde tinha a única loja de Bath & Body Works para eu comprar as minhas velas queridas. E portanto, obrigada Cecília Maria João e Marlene por me terem acompanhado nesta missão e acreditem que foi uma missão. E elas queriam que eu fizesse toda uma praxe para lhes agradecer neste vídeo. No entanto, eu não vou fazer isso, mas obrigada meninas. Vocês sabem, só vocês sabem o esforço que foi e a felicidade que foi eu ter comprado estas velas. Obviamente pode-se comprar pela Notinho e eu tenho uma deste lado, que por acaso acabou já, que é também da Bath & Body Works e tenho uma deste lado que está aqui, a que é a marca Vanilla Bean Noel, que também é da Bath & Body Works e eu comprei pela Notinho. Não ir a uma loja de Bath & Body Works não é impeditivo de ter as velas. No entanto, para além de ser mais caro, nós não sabemos muito bem, a menos que já as tínhamos usado, não sabemos muito bem qual é que é o cheiro delas. O que eu costumo comprar pela Notinho é uma vela à volta dos 25€, vá, e nas lojas há sempre promoções de 2 a 25€, então eu comprei 4 velas. A primeira que eu comprei é a Watermelon Lemonade, que é esta aqui, que cheira a melancia, tipo melancia com algo cítrico, que deve ser a limonada, digo eu. Esta foi até uma sugestão de uma amiga que estava comigo, que é a Mineral Springs, que honestamente eu não sei muito bem descrever, mas é um cheiro a lavado que, não sei, é fresco e lavado. Isto para mim, agora para a altura da primavera, etc, vai ser uma boa. Depois comprei a Honeycrisp Apple, que cheira exatamente como o nome diz, a maçã. É tipo aquela maçã doce, tipo de Natal, é um bocado essa maçã caramelizada. E depois, por fim, porque eu sou completamente obcecada com pistachio, comprei a Pistachio Ice Cream, que lá está como o próprio nome diz, cheira a pistachio, mas é um pistachio super doce. Hora de seguida quero falar da minha mais recente descoberta de skincare dos pé-mecados, digamos assim, que é super, super barato, super acessível e, epá, é tão, tão bom, eu nem acredito que isto é. Tão fácil de encontrar e tão barato e tão bom. São, então, os óleos desmaquilhantes da Nivea. Eu não sei porque é que o meu está em italiano, eu comprei no continente, em Lisboa. Mas pronto, o meu está em italiano. Isto são, então, os novos óleos desmaquilhantes da Nivea. Eu sei que eles têm dois, têm este cor-de-rosa que é o de macadamia, que é papel chicas e sensíveis e têm também o azul, que eu ainda não experimentei, que acho que é papel normais. E, basicamente, é um óleo desmaquilhante como nós normalmente conhecemos, não é? Portanto, pomos o pump do óleo, sai em óleo puro, vamos ao rosto cheio de maquilhagem, como está seco, massajamos, o próprio óleo começa a destruir a maquilhagem toda e a descolá-la e a desfazê-la e depois, com a água tépida, retiramos o óleo e a maquilhagem e descola tudo. Normalmente, o meu grande atrofio, vá com os óleos desmaquilhantes, é, portanto, a dificuldade depois deles retirarem-se do rosto. Portanto, normalmente é muito fácil, com qualquer óleo, retirar a maquilhagem e desfazer a maquilhagem, desfazer máscara à prova d'água e batom à prova d'água, a longa duração. O que depois, muitas das vezes, me causa comichão e que às vezes me faz imbicar um bocado com os óleos desmaquilhantes é depois a dificuldade em descolá-los do rosto, porque eles destroem tudo muito bem, mas depois, para tirar o óleo e a maquilhagem do rosto é um filme, parece que fica colado à pele. Com este, surpresa das surpresas, a um preço mega acessível, sai tudo super, super bem. O óleo é barato, traz 150 ml. Este, especificamente, eu comprei este papel, portanto, isto é papel e olhos, atenção. Eu comprei este papel sensíveis e secas, única, exclusivamente, não porque eu tenho pele seca, mas porque tem os olhos sensíveis e os lentes de contacto, essas coisas todas e, honestamente, acho que ele é super gentil nos olhos, não deixa irritados, é super gentil na pele, não deixa um resíduo oleoso, tem um cheiro maravilhoso, é top. Hora de seguir, antes, passamos para uma maquilhagem que é falar deste novo utensílio de maquilhagem ao qual eu rendi no último mês. Esta é a esponja da Juno, portanto, vocês podem comprar ou na loja física da Primor, que foi onde eu comprei, ou na Make Beauty, ou mesmo no site da Primor, onde vocês quiserem. Isto é a prima, entre aspas, da Beauty Blender, mas da marca Juno, obviamente, e é de microfibra. O que é que acontece? A microfibra faz com que, primeiro, a esponja não absorva tanto produto, portanto, os vossos produtos, bases, concilas, o que for, que vocês utilizem, a base, não, portanto, a esponja não vai absorver tanto produto, ou seja, rende-vos mais e isso eu concordo plenamente porque eu, normalmente, ponho dois pumps da minha base X e, quando experimentei esta esponja pela primeira vez, eu pus os dois pumps usuais e não usei metade do produto e senti que, sobre isso, isto ainda me dava mais cobertura, fosse qual fosse a base, ajudava a que tivesse mais cobertura. Porquê que ela ainda não percebeu porque é que eu estive a esfregá-la até aos confins? É que, e eu não sei se isto é só comigo, se alguém desse site já se comentou a Juno, digam-me se concordam, isto para lavar é um demónio, porque, epá, lavar esponjas não é fácil para ninguém, mas eu até sou uma pessoa que se orgulha de, e as minhas amigas sabem disto, eu lavo as esponjas das minhas amigas todas, isto até pode ser um bocado nojento, mas eu vou à casa das minhas amigas e eu pego minhas esponjas delas e vou lavá-las, porque eu consigo até a esponja mais com esporcada, até a Beauty Blender branca, voltar a pô-la branca. Eu tenho aquela reputação, digamos assim, de lavar as esponjas da malta e as minhas, até elas ficarem imaculadas, mais facilmente elas começam a desfazer do que propriamente portarem mega sujas. Esta esponja, para voltar a esta cor, gente, eu não sei dizer a quantidade de vezes que eu lavei e esfreguei com toda a força da minha vida. Está sempre mega suja e é super, 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 super difícil de lavar, portanto. Este é o único senão da esponja, provavelmente se calhar vou ter que comprar mais quantidade do que uma esponja normal, mas acho que vale a pena, tendo em quanto ao que poupamos de produto e a facilidade ao espalhar e a cobertura que nos dá e o acabamento, é top. Ora, de seguida, temos que falar aqui de 1, 2, 3, 4, 5 produtos maquiais. O primeiro que eu quero falar é um produto que não é propriamente novo, mas foi reformulado e eu usava a base antiga e agora tenho a nova e decidi mencionar porque acho que a nova está muito melhor do que a antiga e a antiga já era boa, atenção, mas a nova está next level. Isto é, a antiga, portanto, é uma base da Chanel, é esta preta, a embalagem é igual, a antiga chamava-se Perfecció Lumière Velvet e esta nova reformulação tem também um novo nome que é Ultra Letain Velvet. E então uma base que é Blurring Smooth Effect Foundation com um Velvet e Matte Finish e SPF 15. Esta base é excelente, tal como a outra antiga, portanto, a versão anterior desta, digamos assim, tem uma cobertura, tem uma textura muito fininha, tem uma cobertura ligeira à média construída, média alta, com um acabamento matte acetinado, não muito matte nem luminoso, aquele matte acetinado. O que eu mais gosto e que me faz sem dúvida estar viciada e a base já deve ir a menos de meio porque a minha não está... Esta é uma base daquelas que tem que se agitar, portanto faz aquele brilhinho, mas eu sinto que a minha já não tem aquele peso de base que está a mais de meio, ela já está a menos de meio, eu tenho usado constantemente e ela tem para aí um ou dois meses de tanto. O motivo pelo qual eu gosto tanto dela e que sem dúvida pensei, não, eu tenho que usar, tenho que falar desta base e tenho que não parar de a usar, é o efeito blurring smooth effect na pele, que é um efeito, como o próprio nome diz, que faz, portanto, a pele alisa, faz com que a pele fique alisada, o grão da pele muito macio, quase que vos apaga os poros. Não tem aqueles primers de maquilhagem que vos preenchem os poros, são estilos silicónimos, preencher-se os poros e fazem com que vocês fiquem quase com uma tela lisa, perfeita, porcelana e depois quando metem as bases por cima fica tudo perfeito e boneca. Esta base faz isso sozinha, sem ser preciso um primer. É maravilhosa, dura imenso tempo. De seguida quero falar de um produto que foi uma surpresa muito positiva para mim. Eu há pouco tempo adquiri o kit da Candice Bernice com a Helena Coelho e gostei dos produtos de todos, obviamente o batom está bonito, os pincéis também, a máscara também é super, gostei dos produtos de todos. No entanto, este produto para mim destacou-se, ao ponto de, eu acho que no último mês eu não usei absolutamente mais nada para a minha pele, portanto, produtos de pó na minha pele e eu tenho tanta coisa que isto é de louvar eu usar tanto uma coisa que tenho tantas do género, sabem? E então, isto destacou-se muito para mim pela fórmula, pela seleção de cores e pela marca, porque eu não tinha experimentado produtos de pele da Candice Bernice. Então, estou a falar da paleta esta aqui, é exclusiva do kit da Helena, aquela Celebration Collection, esta é paleta multifuncional, adoro celebrar. Pronto, é uma paleta assim que depois quando abre tem um espelho na parte de cima. Eu olhei para ela e pensei, ai temos aqui tudo o que precisamos, mas será que precisamos? Porque a verdade é que nós temos estes tipos de produtos todos individualmente, no entanto, é mega cómodo ter uma paleta com tudo num. Neste caso, temos então um bronzer que é este aqui que eu adoro, que é matte e não é nem muito alaranjado, nem muito acinzentado, é perfeito, o bronzer é perfeito para peles, claro, isto é tudo, isto é uma paleta para peles ligeiras a médias, não dá para ir a peles negras obviamente, mas isso é impossível fazer-se numa só paleta. A fórmula é tão construível que eu acho que até, isto é uma paleta que dá tanto para os prós como para os principiantes. O bronzer, por exemplo, se calhar uma pessoa que não está habituada a pôr bronzer, olha para o bronzer e pensa, isto é um bocado escuro, eu vou pôr um bocadinho na minha pele e vai ficar logo manchado. Só que não, porque a fórmula é tão macia e tão fácil de espalhar que rapidamente se difunde na nossa pele e se espalha e fica suave ou fica mais intenso e constrói facilmente se quisermos esse tipo de intensidade. Os iluminadores são o tipo de iluminador que eu gosto, que apesar de na paleta não parecer, na pele são o estilo de iluminador que deixa o efeito molhado e não o estilo de iluminador que deixa partículas de glita e os blushes. Este aqui não é de todo o meu blush favorito porque tem muita luminosidade, demais se calhar para o meu gosto, no entanto é uma cor muito bonita, mas estes dois, por exemplo, este mais acastanhado escuro e este pêssego matte, os dois mattes, são maravilhosos. Está muito, muito boa e não sei se foi porque eu nunca tinha experimentado nada de produtos de rosto, a quem disse Bernice, mas olha, foi a primeira vez que experimentei algo e fiquei surpreendida muito pela positiva, até porque é uma marca super em conta. Quero falar de dois produtos de... vá, não são olhos, um deles é um produto de olhos que não é novo aqui no canal, que é um eyeliner da Colourpop que eu tenho andado viciada única e exclusivamente por causa da cor, que é o eyeliner que eu tenho na minha pálpebra hoje, portanto, onde é que eu vou pôr o eyeliner? Obviamente que é na pálpebra, portanto, o eyeliner que está com a asinha por cima das minhas pesteiras, assim com este tipo vermelho escuro, é este eyeliner da Colourpop. Eu já falei dele aqui anteriormente, mas quero voltar a mencionar porque quando eu quero um look diferente para o rosado ou para o vermelhado, não há nada como este eyeliner. Este eyeliner é maravilhoso principalmente por causa da cor, que é da Colourpop e é o Liquid Liner no tom Try Me, que é assim, tipo um vermelho escuro. A maneira que eu me posso descreve-lo é tipo vermelho escuro burgundy, que lá está. Se tiverem olhos verdes então, olhos clares verdes, azuis, isto em vocês vai ser a coisa melhor de sempre. Ainda quero falar de um produto que eu comprei em Nova York no ano passado e nunca mais me lembrei dele, não sei porquê, eu acho que tem a ver com o facto de ele estar, portanto, estava um bocado soterrado nos meus outros produtos de sobrancelhas. Estou a falar de um produto que eu comprei na Glossier, que até personalizei com os meus autocolantes todos, que é o Boy Brow, estão a ver o meu tá cheio de autocolantes que a Glossier quando vocês vão oferece os autocolantes e vocês depois podem pôr nos vossos produtos. Eu comprei então o Boy Brow, que é este aqui, que é um género de máscara de pestanas, mas para as vossas sobrancelhas, que não só apresenta, é as sobrancelhas, deposita cor, pêlo e fixas. Isto é o produto bestial da Glossier por algum motivo. Eu comprei o tom blonde, acho eu, é o blonde exatamente, que é normalmente o que eu uso e temos mil produtos assim do género no mercado, ok? Mas este aqui é o único que eu sinto que as minhas sobrancelhas ficam completamente fixas o dia inteiro. Eu tenho aquele tipo de sobrancelhas que tenho pelos que estão a nascer exatamente na mesma linha, mas uns crescem direitos e os outros crescem virados para baixo. Porquê? Eu não sei. Eles são literalmente da mesma família, só que uns vão na direção correta e os outros decidem que não querem ir na direção correta. E então, muitas das vezes, o meu problema é, para além da falta de sobrancelha e a sobrancelha ser quase transparente, que a minha sobrancelha é uma desgraça, para além disso, embatei estes pelos que são as ovelhas negras da família. E então, um gel de sobrancelhas para mim é muito importante porque muitas das vezes eu tenho as minhas sobrancelhas super preenchidas, dizendo, ah, até tens boas sobrancelhas, mas depois tenho aqueles desgraçados a saírem para fora da moldura. E este, tenho vários gels que gosto muito e que acrescentam boa espessura aos meus pelos e a cor é top. No entanto, este aqui é tipo laca, é tipo completamente laca para as sobrancelhas e acho que é maravilhoso. É, por fim, porque este vídeo está a ser super demorado para falar apenas de meia dúzia de coisas, quero falar de um liquid lipstick novo. A cor é bonita, mas o que eu quero falar especificamente é da fórmula porque eu gostei muito e fiquei surpreendida porque foi a primeira vez que eu experimentei, lá está, um liquid lipstick desta marca, que foi então o liquid lipstick da Nabla, que eu encomendei pela Make Beauty, este é um vermelho, um vermelho super bonito clássico, eu comprei o tom Rumors, acho que é uma boa fórmula, já experimento em fórmulas mais caras do que estes da Nabla, piores, mais desconfortáveis, menos pigmentadas. Tenho usado muito este mês porque a cor é bonita e porque a fórmula é confortável, fininha, quase não se sente, dura o dia todo, tem uma pigmentação ótima, as coisas não ficam, portanto, não fica bocados do lábio mais pigmentados que outros, é muito uniforme na aplicação e na quantidade de pigmento que vai para todo o lábio, mas é fininho e confortável. E pronto, é este vídeo, espero que tenham gostado, não se esqueçam de dizer em baixo nos comentários quais é que foram os vossos favoritos do mês de Fevereiro e se já comentaram algum destes produtos que eu mencionei aqui hoje neste vídeo, não se esqueçam de dizer em baixo nos comentários o que é que acharam deles, vamos partilhar as nossas opiniões, espero que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de subscrever e partilhar o canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.